Gente, nós precisamos de ajuda agora para identificar um senhor que tem 74 anos e fugiu de um hospital da Zona Leste. Poxa vida, não deveria ter fugido de lá, seu José. O problema é que as pessoas que estão no hospital não sabem como ele fugiu, para onde ele foi, e a família agora está desesperada. E aí, Fábio? Pois é, passar. O seu José Pereira, ele foi levado para esse hospital, o Hospital Municipal Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo, pela Nora. A mulher precisou ao banheiro, quando voltou ele tinha simplesmente desaparecido. Ela tinha pedido para um segurança que olhasse ele, e quando perguntou pelo sogro, o segurança disse que ele teria ido buscar algo no carro. Testemunhas contaram que ele foi visto nessa área de mata, que a gente está vendo nas imagens, que é uma área de mata que fica bem perto do lado desse hospital. Foi quando começou, então, o desespero pela localização desse idoso. Os bombeiros foram chamados, fizeram buscas nessa área de mata, mas o seu José Pereira ainda não foi localizado. A gente está vendo o hospital logo ao lado, fica essa área de mata, onde o seu José teria sido visto pela última vez. Os bombeiros fizeram buscas nesse local, mas ele ainda não foi localizado. Quem tiver alguma informação e puder ajudar, entrar em contato com a polícia ou com o disco de denúncia, porque a família está simplesmente desesperada por esse idoso que desapareceu, esse idoso que tem 74 anos. Ok, Fábio, muito obrigado. Se você souber de alguma coisa, não deixe de informar, por favor.